Fala, molecada! Geração Gamer na parada e se liga que o experimento de hoje vai bagunçar sua mente, literalmente! Vamos iniciar um rumo ao estrelato com o Perninha, o tio dos perebas, personagens aqui do canal. E ele não tá velho, ele tá muito novo, com 17 anos, porém todos os outros jogadores do nosso time estão com a idade máxima que o PES permite e que os obriga a aposentar ao final da temporada. Aí eu te pergunto, o que será que vai acontecer com a carreira do Perninha após todos os companheiros do Curicó, o nosso time, se aposentarem? Será que ele vai jogar a próxima temporada só ele lá no gol e ninguém na linha? Ou de repente do nada contratam grandes outros jogadores? Ou sei lá, o Perninha aleatoriamente vai jogar em outro clube? Ou sei, não mano, de repente ele também se aposenta, já não tem companheiro de equipe? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, aproveita pra se inscrever no canal, detonar no like e ativa o sininho das notificações. Me siga lá no Instagram e vire membro do canal pra ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Sem enrolação, hashtag partiu! E aí, molecada, pra vocês que não estão ligados, o Perninha, como eu disse, é personagem do canal, ele tem 40 anos, mas daqui eu deixei ele com 17. Tem o pior overall em tudo, mas isso aqui tanto faz, o que tá valendo é a idade. E o restante dos outros jogadores do nosso time, saca? Todo mundo ali, ou é Pereba, ou é o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Mbappé, todos os caras também com 50, que é a idade máxima do jogo e que vai os obrigar a aposentar. Porém, já vemos aqui no início da série, ó, eu não coloquei nenhum desses caras aqui, 61 de overall, nem esse lateral e muito menos esses dois zagueiros que estão no time, ó. Literalmente, o jogo colocou automaticamente, então temos aí cerca de, exatamente, 7 jogadores que o próprio PES colocou aqui no Rumo a Estralato, mesmo a gente já tendo uma infinidade de outros jogadores. Olha o tanto de Pereba que tá no banco, cara, um time completo. Eu não entendi isso, mas a gente vai aproveitar pra ver o que acontece. E olha que maneiro, véi, já apareceu o Negociação, uma oferta pro Perninha, mesmo com um de overall, o Vizela quer contratar ele, pagando 89 mil por ano. Tá bom demais, véi. Mas é óbvio que a gente não vai aceitar e vamos continuar simulando essa temporada, o Curicó Unido é do Chile. A gente tá na Copa Chilena e também na Copa, aliás, na Liga, e tem mais oferta. O Curicó Unido já disse, ó, Perninha não vai a lugar nenhum, mas eu tô louco pra saber o que vai acontecer no final da temporada. Mais uma oferta é o Gil Vicente querendo ele e oferecendo até um valor menor do que o Vizela. Na Copa Chilena a gente já foi eliminado e, mano, agora só sobrou o Campeonato Chileno e vamos seguir. E, moleque, um fato curioso é que o Perninha tá ficando fora de várias partidas. A gente tá simulando, já estamos terminando, o Curicó Unido tá em 11º e, olha só, pra próxima partida eles tão colocando esse cara, um tal de Soria. Aparentemente é, realmente é um goleiro que foi contratado nessa janela de transferências. Então a gente tá vendo que a inteligência artificial do jogo tá tentando regular aí o time contratando outras peças. Tinham 6 naquele momento com esse goleiro, 7 e são só isso, mano. 7 goleiros, 7 jogadores, mas o Perninha não dá os 11 completos. Por enquanto vai, sei lá, o que ia acontecer no final da temporada. Eta final da temporada surgiu mais uma oferta, o Perninha agora é no banco e a oferta é do Tuente. Bora lá então, mano, jogar a partida aí com o Perninha, ver se ele cata bem, se ele manda bem e, ao final de tudo, a gente saber o que acontece nessa bagaça toda. E os caras já chegaram na primeira batida pro Perninha, bola no desvio, tem escanteio pro Cobressal, que é o adversário. O maluco ali bateu curto, agora sim cruzou na área, tira a zaga, sobra, vamos defesa, vai mano, vai. Cadê o time, cara? Vamos marcar, não dá espaço não. Perninha tá de olho, tão tapando a frente dele ali, tá difícil, complicado demais. Mas ele tá preparado, bate, ah mano, eu tô doido pros caras chutarem, véi. Tão ali na linha de fundo, é o Gamarra, vai cruzar ou não, vai tocar. Tocou pro Messias, Messias encarando camisa 10, o Curicó unido. Voltou pro Farias, vai mano, chuta pro gol, pelo amor de Deus. Os caras não batem, véi, ficam ciscando, ciscando. Agora sim cruzamento, tira a defesa, volta com o Pardo, mas nada de finalizar. Agora tem espaço, hein, véi, tem espaço pro chute. Deu o tapa, vai bater, bateu, tocou em cima, voltou pra mais um, o juiz bate, mano. Dá a bola aí pros caras, não. É gol, véi. Eu fui chutar pra frente no manual e ele acabou tocando embaixo aí pro adversário. É o Perninha, véi. Olha a bola. Aí o erro foi nosso, não é culpa dele. E agora a batida, Perninha, espalma. Grande defesa do Perninha. Confira aí no replay, a batida seca, o Perninha se esticou todo. Maluco, a gente fez uma boa defesa aí com 40 de over. Olha o Varas, Varas na bola. Meteu uma varada na bola ali pra fora. Tem falta pro Cobressal, bola na área, sobrou pro Farias. Vai bater pro gol, tocou no Messias. Limpou pra lá, pra cá, espalma a Perninha de novo, véi. Ele tinha que ser chamado de mãozinha. Empatamos o jogo, hein. Cristiano Ronaldo fazendo gol na América do Sul pelo time chileno do Curicó. No cruzamento do Neymar, ó. Meteu bola, CR7 deu um mortal de lado e fez o gol, mano. Aí o Farias, o tapa pro Gamarra. Eita que é escanteio. Os caras tão se aposentando, mas tão jogando bem ali na marcação. Outro toque pra área batida. Essa não deu, mano. O Perninha foi com a mãozinha ali, mas tava difícil. Nesse ângulo, ó, se liga. Cara, ficamos longe de tocar na bola. Perninha no ataque. Tá 3x1, a gente tomou o gol por ter ficado no ataque. Vai ele na linha de fundo. Eu fui pra cruzar, mano. Aí arrebentei ali. Domínio foi ridículo do Perninha. E acabou o jogo, véi. É isso aí. Sétima posição, a gente terminou fora aí, mano, da Libertadores. Só na Sul-Americana, se houver. E olha a seleção. Longe de aparecer jogador no nosso time, não. O Lionel Messi, veterano, 51 anos. E o De Bruyne também. E o Luva de Pedreiro foi eleito o melhor jogador da América, véi. O rei da América. Olha só. Luva de Pedreiro, o taco moral. Pegamos então, ó. Partida de aposentadoria, último dia. Na verdade, não teve, né? Já que a gente mesmo não vai se aposentar. E vamos dar uma ligada aqui no nosso time pra ver quantos estão sobrando. Desses aqui, ó. Os famosos, todos e todos os perebas têm a idade máxima e vão se aposentar. Vai sobrar o goleiro, esses dois zagueiros, três, esse lateral, quatro. Rubem Dias vai se aposentar. Esse volante aqui, cinco. E lá, mano, no banco de reservas, vamos ver quantos tem. Seis com esse, sete com esse, oito. Vão ter oito jogadores, mais o Perninha. Então, teremos nove jogadores pra próxima temporada. Se o time não reforçar, não vai ter como, né? Ó, aparentemente dá pra seguir aqui no campeonato. Vamos dar uma ligada então no nosso time. Se todo mundo realmente se aposentou. Se de repente apareceu algum bug. Olhando no elenco. Caraca, mano. Olha só, véi. O time, o presidente do Curicó Unido, gastou grana com vontade. Meu Deus, olha o tanto de caras que ele contratou, véi. Contrataram uma penca de jogadores. Mano, se liga, véi. Olha, tem uns onze titulares, mais o Perninha e mais uns onze, doze reservas. O cara gastou grana, então não bugou a série. Eles contrataram pra evitar o que eu tava imaginando que poderia acontecer. Que era um bug de não ter nenhum jogador pra jogar com o Perninha. Mas é isso aí, mano. Tamo junto sempre e até a próxima.